A Rede Vida de Televisão irá transmitir ao vivo no domingo às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília, a canonização de 10 beatos. Ou seja, a partir deste domingo, serão instituídos oficialmente 10 novos santos. Beato César de Bus, será um deles. Nascido em 1544, no sul da França, o novo santo da igreja tem ligação forte com a catequese. Padre Sandro de Garaz é superior delegado do Brasil da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã. A congregação atuante em nosso país tem como fundador o Beato César de Bus. Beato que será canonizado neste domingo com transmissão ao vivo da Rede Vida. São César de Bus faleceu em 1607, no sul da França. Ele foi uma pessoa de uma família rica, teve contato muito intenso com a corte francesa em Paris, principalmente na sua juventude, durante o tempo de estudo. E depois voltou para a sua terra em Cavalhão, sul da França. Continuou ainda assim com uma vida conforme vivia antes. No entanto, chegou o momento em que ele se sentiu chamado por Deus e houve toda uma transformação. São César de Bus então se aprimorou nos estudos. Foi ordenado sacerdote e sentiu chamado em se aprofundar na catequese. Em 1592, ele fundou uma congregação, que é a nossa justamente, com esse carisma, com essa intenção, com esse objetivo de cuidar da catequese. Padre Sandro agradece ao Papa Francisco pela canonização de São César de Bus, fundador da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã.